O CNMP instaurou reclamação disciplinar para apurar os fatos divulgados pelo site Intercept no último domingo, que envolvem a Força-Tarefa da Lava Jato e o ex-juiz federal Sérgio Moro. Entre os nomes citados na série de reportagem está o do procurador e coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Ontem, Dallagnol publicou um vídeo comentando os fatos. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por par de um criminoso. E o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. No vídeo, o procurador diz que há um equívoco nas acusações que têm sido dirigidas à operação e que é normal o diálogo entre procurador e juiz. É muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Dallagnol também comentou mensagens divulgadas pelo Intercept que revelariam que, dias antes de apresentar a denúncia contra o ex-presidente Lula, a Força-Tarefa da Lava Jato ainda tinha receio sobre a solidez das provas. Na mensagem, Dallagnol diz No vídeo de ontem, Dallagnol explica esse ponto. Antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas, e tanto eram robustas que nove julgadores e três instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. Ele termina defendendo a operação, diz que não reconhece a fidedignidade do conteúdo e lamenta o desconforto gerado com a publicação. Tentar imaginar que a Lava Jato, essas alturas ainda mais, é uma operação partidária, é uma teoria da conspiração que não tem base nenhuma. Mesmo não reconhecendo a fidedignidade dessas mensagens que foram espalhadas, nós reconhecemos que elas podem gerar algum desconforto a alguém. A gente lamenta profundamente por isso.